DJ Rick, que original Só putaria, sem jeito não, naquele pique mais pra frente Porra, 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 porra Novinha faz bem assim, novinha faz bem assim Vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão Mas vai ganhar só socadão Diantar é muito gostoso, que caro com o rabetão Diantar é muito gostoso, que caro com o rabetão Quando rebola o xereco Se mata o pau do Fala o xereco 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 DJ Rick, que original Só putaria, sem jeito não, naquele pique mais pra frente Porra, 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 porra Novinha faz bem assim, novinha faz bem assim Vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão Mas vai ganhar só socadão Tocadão Diantar é muito gostoso, que caro com o rabetão Diantar é muito gostoso, que caro com o rabetão Quando rebola o xereco Quando rebola o xereco Por cima do pau do Fala o xereco Fala o xereco Rebola o xereco Fala o xereco Fala o xereco Fala o xereco Fala o xereco DJ Rick, que original Canal Funk Sou eu, porra Ao trem Em bica Fala o xereco